Convidei os meus amigos pra jogar uma bola No meio do caminho tinha o pé de acerola Tinha dois amigos, depois chegou mais três Pegamos as maduras e deixamos as de vez Balança, balança No pé de acerola Logo em seguida vem de cara com a lei Ele voltou no pé e raspou só mais de vez Balança, balança No pé de acerola Na volta pra casa o dono tava esperando A gente não viu ele porque tava jogando Ele chamou de lá, mas a gente não deu bola Então ele gritou, é ladrão de acerola No pé de acerola, balança, balança No pé de acerola Paródia, hashtag, bis Família, hashtag Produções Pegue mesa, futebol